Música Um turista aqui, outro ali, poucos, mas são eles que tem ido a antiga rua 24 horas. A gente está aqui apreciando a beleza de Aracaju e tudo que vocês oferecem de bom e a cidade acolhedora, clima muito agradável. Que tal a rua do turista? Ah, legal, legal, lojas interessantes, realmente bem interessantes. É o chamado público flutuante. Os comerciantes que chegaram aqui com expectativa alta no final do ano passado, quando foi inaugurada a rua do turista, querem atrair também o consumidor da cidade. O local, com estrutura agradável, tem artesanato, apresentações culturais, lojas de vários segmentos e restaurantes. A esperança de mais movimentação está no pavimento superior. É aqui que já deveria estar instalada, desde o mês passado, uma unidade do SEAC, Centro de Atendimento ao Cidadão. Está tendo muito prejuízo, não é porque a gente estava esperando o SEAC. Desde janeiro disse que o SEAC ia vir, mas até agora nada, já estamos no mês de abril e ainda nada. Então temos uma data específica dessa inauguração. Nenhum posicionamento do governo? Sim, nós fizemos alguns contatos até por conta da pressão da sociedade como um todo, dos lojistas até, porque tem tido um baixo fluxo, muito aquém do esperado, do prometido mesmo assim, porque realmente aqui o do empreendimento será a âncora, será o SEAC. Então nós estamos aguardando, ansiosos por essa inauguração. Obrigado. Obrigado.